Eu tenho um pouco de aflição daquele hidratante que você passa e você fica sentindo aquele negócio, sabe assim? Você passa no pé, aí você vai botar uma meia, vai botar uma bota, você fica patinando. Oi gente, no vídeo de hoje vamos fazer mais um testei de beleza. Esse canal está bombadíssimo no mês de abril, então já se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Hoje eu vou falar pra vocês sobre hidratantes diferentes. Como assim, Camila? Hidratantes diferentes? Gente, meu amor é o seguinte, eu estou testando tanto hidratante de texturas diferentes que eu resolvi falar pra vocês. Lembrem-se que o nosso primeiro testei foi de água termal, barra água da beleza. Tinha várias coisas legais sobre hidratar o rosto e hoje eu vou falar sobre hidratação, mas no sentido de creme. Então o primeiro que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Esse aqui, eu fui num lançamento da Clinique e ele chama Gelato Cream. Porque ele tem essa embalagemzinha parecendo que é um pote de sorvete mesmo. E o mais legal, gente, é que assim, ele realmente parece um sorvete. Eu não estou falando só de tipo assim, ah, tudo bem, parece um sorvete e tal. Mas assim, cheiro da riqueza. Quando você passa ele na pele, ele tem uma textura muito leve. Na hora que eu testei eu senti. Quando você aplica, ele dá uma leve refrescância. Então realmente parece que é tipo um sorvete, entendeu? Gente, adorei. Gostei demais desse lançamento. E aí tem esse cheirinho aqui que é Berry Blush. E tem esse que foi o que eu mais amei, que é Sugared Petal. Basicamente assim, esse aqui é mais docinho e esse aqui é mais refrescante. Mas assim, o que eu achei legal? É um hidratante que ele não pesa na pele. Eu tenho um pouco de aflição daquele hidratante que você passa e você fica sentindo aquele negócio, sabe assim? Você passa no pé, aí você vai botar uma meia, vai botar uma bota, você fica patinando dentro da bota o tempo todo. Eu tenho agonia de creme muito pesado. E aqui no inverno de São Paulo a gente tem que hidratar. Não tem esse negócio de passar pouco hidratante não, tem que hidratar mesmo. Então eu prefiro um hidratante que faça bem às vezes, mas não fique grudente. Sabe como é que você passa o hidratante e você tem que ficar esperando telada pro negócio secar, deixa eu botar roupa? Não gosto disso. Então eu achei esse aqui muito bom por isso. Porque eu achei que ele, além do cheirinho ser muito bom, ele espalha rápido. Ele é geladinho, refrescante. Porque, gente, convenhamos, a gente sai do banho quente no inverno, pegando fogo, aquela labareda do inferno, aquele vapor e aí você ainda passa um hidratantezão pesado, você começa a suar, né? Então o que eu gostei é que ele é bem... ele absorve bem rápido e ele tem uma textura não muito grudenta. Odeio hidratante grudento. Então, ó, está super aprovado esse daqui. E aí, outro lançamento muito legal que eu fui essa semana, é essa coleção aqui, Ninfa das Águas, da L'Occitane, o Brasil. Gente, você não tem noção do cheiro, muito bom. É inspirada na Vitória Regia e é especial pro Dia das Mães, que vai chegar agora, maio. Tem vários outros produtos na linha, creme pra mão, delcolônia, mas assim, esse me chamou muita atenção. Por quê? Por quê? Por quê? Gata, garota, é um hidratante super leve também. É um serum corporal. Então, assim, deixa eu explicar pra vocês o que é o serum corporal. É uma coisa que fica entre um creme, na verdade, e... Ai, gente, deixa eu explicar pra vocês como é que é... Sabe quando você... olha a textura dele, tá vendo? Dá pra ver que ele tem uma texturinha assim, meio creminho, mas não é aquele hidratante pesado, entendeu? Ele tem um aroma muito bom e aí ele tem essa textura entre um creme hidratante e um serum de rosto. É isso. É uma coisa meio no meio do caminho, parecendo uma gelatininha. Olha isso. Que isso, amiga. É assim, a mesma coisa do... E aí, ó, é a mesma coisa do hidratante da Clinique. Eu achei que ele hidrata sem pesar, entendeu? Essa aqui, pra mim, é o chão do negócio. Tipo, ele fica fresco, ele fica cheiroso e ele não dá aquela pesada. Sabe? Então, assim, essa textura de serum eu nunca tinha visto, na real, pra mim é novidade. O outro fica geladinho na pele. Esse é menos pesado do que o hidratante comum. Gostei bastante. E, 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 para terminar, mas não menos importante. Gente, vocês conhecem hidratante em spray? Meu amor, é o seguinte. Chegou lá em casa esse lançamento, que já não é mais um lançamento da Natura. Já tem um tempinho que eu recebi ele, da Natura todo dia, aquela linha da Natura. E aí, migas, ó, espirrei pra fora, tá? Mirei errado, mas assim, ele é quase um leite hidratante. Só que eu achei prático, porque sabe quando você tá com preguiça? Sabe quando você tá com preguiça de espalhar muito? Então, é isso. Eu pego ele, taco nas minhas pernas, assim, dormindo, ó. Sabe? Dão aquela hidratada, aquela hidratada, assim. Eu estou com preguiça, então é isso. O bom dele é que ele hidrata do mesmo jeito que os outros dois, sem pesar. E é em spray, então eu achei indiferente. Outra coisa que eu não trouxe aqui pra exemplificar, mas eu estou apaixonada, ó. Amizades, colorida com ele, coração batendo forte, é hidratante para banho. Que é aquele que você passa ainda molhada no banho. Porque também é um problema, né, miga? Às vezes você tá frio, às vezes você tá com preguiça de ficar lá pelada passando hidratante. O que você faz? No banho mesmo, você passa ele, enxágua, sai linda, loira e hidratada. Então, eu adorei. Esses quatro tipos novos pra mim são super bons. E espero que vocês tenham curtido as novidades. E, ó, deixa aqui nos comentários o tema dos próximos testei. Porque a gente pode falar de protetor solar pra pele oleosa, de shampoo roxo pra cabelo loiro. Tem um monte de coisa que a gente pode testar aqui. Deixa seu like pra eu saber que você curtiu esse vídeo. E se inscreve no canal, claro! Sim, com certeza, com certeza. Até o próximo. Fui! 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 Obrigado.